Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de Brawl Stars, né? Que fim de semana eu sempre posto vídeo normal, jogando, né? E galera, hoje além de eu jogar Brawl Stars, eu vou estar dialogando com vocês os horários que vão estar saindo os vídeos do canal. De segunda a sexta, e sábado e domingo. Então beleza, deixa eu selecionar o evento aqui. E bora lá. Primeiramente galera, eu queria agradecer a vocês pelos 173 inscritos. Estou muito feliz, tá bom galera? Faltar só uns, acho que 23 inscritos, pra chegamos a 200 inscritos. Que isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E já deixa o like, se inscreve no canal que isso vai me deixar muito feliz e vai me ajudar bastante. Então galera, hoje o assunto do vídeo é basicamente sobre definir os horários que vão sair os vídeos. E vocês ficam tipo assim, meio que me perguntando, mas o porquê que você fica lançando sempre edit de segunda a sexta e só posta vídeo normal de sábado e domingo. Beleza galera, eu vou explicar pra vocês aqui, pra ver se vocês possam me entender melhor. A minha escola, ela voltou às aulas normais, né? De segunda a sexta. Todos os dias e toda semana. E eu estudo à tarde, incluindo eu só chego à noite de casa. E eu não tenho basicamente muito tempo pra gravar vídeo, de segunda a sexta. E edit é muito mais fácil de fazer e postar no YouTube. Já dia de sábado e domingo, eu tenho mais tempo de sobra pra poder gravar vídeo normal. Aí é por isso que eu só posto edit de segunda a sexta. Porque eu vou pra escola, chego em casa à noite, não tenho tempo de gravar vídeo normal e cansado ainda. E é por isso que eu sempre lanço o edit. Já dia de sábado ou domingo, eu lanço de vídeo normal. Que aí eu tenho mais tempo. Bom, agora o horário dos vídeos vão ser basicamente tipo assim. De segunda a sexta, as edits vão sair à noite. Eita, errei. As edits vão sair à noite, umas 10 horas da noite. Umas 10 ou 9 horas da noite. E sábado... Eita, ele derrubou tudo já? Nossa, nem ouvi. Vou controlá-lo aqui. E sábado ou domingo, os vídeos vão estar saindo à tarde. De uma hora ou até umas 6 horas, por aí. Se não for lançado vídeo, é porque talvez eu não vou lançar vídeo no dia, entendeu? Então, é, edit vai ser de segunda a sexta, às 10 horas da noite. E vídeo normal de Brawl Stars vai ser sábado ou domingo, de 1 às 6 horas da tarde, galera. Então, fica aí definido o horário dos vídeos que vão sair no canal. E pra frente nós vamos, criando uma história juntos. Deixa eu selecionar um Brawl aqui. Brawl Stars vai sair no vídeo aqui. Bora de coat. Opa, skin. Olha, tem uns os kindos que estão aqui. Não. Olha, sai. Oxo, não é테i que samei o coat, não? Oxi. Ah, beleza. Dois cachorro que também tá morrendo. Bora lá, estão quase vencendo ele Isso Oxi Ah, tinha uma barreira aí Ali, por isso que eu não consegui fugir Beleza Nossa senhora E galera, eu vou colocar o horário dos vídeos lá na bio do meu perfil do YouTube, tá bom? Pra caso, se vocês esquecerem, vai tá lá Opa, calma aí Eu sei não Galera, basicamente Esse vai ser só o vídeo mesmo, sabe? Definindo o horário dos vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixe seu like Muito obrigado pelos 200 inscritos Espero muito Bater 200 inscritos em breve E falou, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau